O ex-presidente do Egito, Mohamed Mursi, primeiro e único até agora, pelo menos, democraticamente eleito no país, morreu hoje, logo após prestar depoimento. Segundo o governo, Mursi, de 67 anos, desmaiou no tribunal em que era julgado. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. O ex-presidente foi eleito em 2012 e estava preso desde o golpe que o tirou do poder no ano seguinte. Desde então, passou por diversos julgamentos, incluindo um de espionagem em favor do Irã, Catar e grupos militantes. Ele também foi acusado de fomentar atos de terrorismo. Cumpria um total de 45 anos de prisão dos casos em que já havia recebido sentença. Mursi passava 23 horas por dia em solitária. De acordo com o relatório de um comitê do parlamento inglês, ele tinha problemas de saúde, não recebia tratamento adequado e vivia em condições similares à tortura. A família acusa o governo egípcio de impor uma morte lenta ao ex-presidente.